A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul está com novidades para 2023. Parte do campus 1 da universidade vai funcionar como clínica escola. Além disso, o campus local passa a contar também com pontos de ônibus, conforme a gente já mostrou numa reportagem, são algumas das novidades para o campus da UFMS de Três Lagoas. Parte do campus 1 da UFMS vai funcionar como clínica escola através de uma parceria da instituição com a Prefeitura. A clínica já era para estar funcionando, mas devido à necessidade de adaptações no prédio, isso ainda não foi possível, como explica o diretor da UFMS, Osmar Macedo. A dificuldade que a gente encontrou ali é que a vigilância sanitária apresenta algumas exigências para poder fazer a liberação do funcionamento da clínica. Com relação aos consultórios, já estão montados e equipados, com computadores, com escrivaninha, com aquelas camas que os médicos usam. Está tudo equipado. O problema estava em banheiro e nos estacionamentos. Então, nós precisamos adequar o estacionamento para receber possíveis cadeirantes, pessoas com alguma dificuldade de deficiência física, e os banheiros que precisam ter ali corrimão, mudança de porta, ampliação de batentes, porque o prédio é bastante antigo. E quando você vai fazer essas adaptações, chega lá, sempre tem um entrave, tem uma caixa de energia que não pode ser retirada. Então, esse é o processo que a gente está enfrentando ali, é de fazer essas adequações que agora nós estamos já encaminhando para o encerramento desse processo e com bastante esperança de que em 2023 a gente consiga iniciar os trabalhos ali junto com a clínica. Apesar de alguns projetos já estarem sendo desenvolvidos, principalmente os docentes do curso de enfermagem têm realizado alguns projetos ali, principalmente nessas atividades mais, como diria, com cultura, algumas atividades dessa natureza estão já fazendo ali. A unidade vai atender aos alunos do curso de medicina e também será utilizado pelos acadêmicos do curso de enfermagem da própria instituição. A ideia é de que quando um paciente passar para um posto de saúde e o médico que receber esse paciente lá, identificar que ele precisa de um atendimento especializado, então ele vai ser encaminhado para a clínica. E ali na clínica, os nossos professores especialistas é que vão dar o atendimento. E para nós isso vai ser de fundamental importância, por quê? Porque vai abrir mais um campo de prática para os nossos alunos de enfermagem e para os nossos alunos de medicina. A UFMS também tem convênio com os hospitais da cidade para atender a demanda de estágios dos acadêmicos. O hospital regional foi assinado o convênio, os alunos já estão frequentando lá, principalmente o setor de pediatria, eles já estão lá, agora vai iniciar os trabalhos com a parte de cirurgia. Também estamos na expectativa de que os alunos possam fazer estágio nessa área. Mas com o hospital regional está tudo certinho, com a auxiliadora também.